Boas Splitters, sejam bem vindos ao Splitscreen. Eu sou o Ripa Herrera e trago-vos mais um vídeo de Forza Horizon 3. Ora já há uns dias que eu não trazia nenhum vídeo para o canal, para ver se também damos oportunidade a outras séries de desenvolverem-se e esta semana garanto-vos que vai haver novidades de peso no canal. Não quer já se falar tudo, vai ser surpresa, estejam atentos, não se esqueçam de subscrever o canal para receber as notificações e obviamente comentar este vídeo. Ora hoje temos então o que é que vamos fazer. Uma coisa que eu tentei fazer anteriormente foi encontrar um celeiro com carro escondido. É exatamente isso que vamos fazer neste vídeo antes de mais. Já agora vamos aqui ver as novidades. O que é que eu tenho aqui? Já agora como mensagens. Não precisas mostrar sempre as mensagens. Dive a tarde, ok? Temos aqui um gift. Gift car? Olá! O que é que vai ser um gift car? Downloading? Olha lá! Isto veio do estrangeiro, de certeza. You have no messages, então onde é que está o meu gift? Era um rogue, qualquer coisa, por cima do carro do halo. Será? Bom. Em relação ao meu progress, overall computation, 8%. Falta muito, olhem só. Muita coisa. Já fizemos aqui algumas coisas interessantes, mas ainda falta muito. Vamos lá então encontrar o carro. Que é esse que interessa agora? Ok, queres que coloque para trás? Vamos lá. E como eu costumo dizer em todos os meus vídeos, este jogo está lindo. Está mesmo bonito. Eu já tinha saudades de conduzir. Olha, Pablo Ralf, grande jornalista do O.O.L., meu amigo, de São Paulo. Sacanando aí com o seu drive-a-tar. Tá bem, vamos até o destino. Bem, eu da outra vez tive que desistir. Ah, porque havia bug. Eu tinha certeza que encontrei o celeiro, só que aquilo não fazia nada na porta. Eu não sei se é preciso ativar alguma coisa, se não é. Bom. Olha lá, olha lá. Olha, está aqui as... Será que encontrámos? Olha lá, o mapa... Ah não, estamos é fora do... É ali, velhos. Ok, estou aqui nesta área. Estará um... um celeiro... com um carro para mim. Eu faço sempre isto e depois não encontro. Aborreço-me e vou-me embora. E aí, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O que é aquilo? Está ali uma placa. Caraças. Dá para rouinar? Acho que te roubina. Queremos é que tu saias daí, amigo. Mais, mais, mais. Vou levar isto. Ok. E aqui. Escondidinho. Uma placa. Isto é que é andar pelos pântanos. Coisas mesmo escondidas. Supostamente aquilo era... Para quem quisesse completar todas aquela atividade de destruir as placas, aqui estava uma certamente com grande arrastada. Ok, será que é aqui? Ou aqui já sai fora do mar. Está mesmo na borda da área designada. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Será isto? O que é que é que é preciso fazer? Tenho aqui um prémio, fixe, um carro, a ver se deixa de me sair um carro. Um carro, um carro, um carro. Ah, isto é ele. Ainda por cima era aquele que podíamos ganhar. Isto está, a Mercedes-AMG Cupi. Coleco o prédio e vamos depois já trocar de carro. Isto é estúpido. Se aquilo era o barb, não me está a dar feedback. Quer dizer... Turn around, quando é seguro de fazer isso. Vamos cá. Isto é um grande namato para encontrar carros. Eu bem queria trazer... Sem recorrer, obviamente, à batota, de ir à internet ver onde é que ele está. Mas queria trazer mesmo, com menos, a descoberta de um carro secreto. É que ainda por cima isto é enorme. Olhem só o mapa, a área designada pelo barn. Temos que olhar para tudo menos para a estrada. Depois, claro, espetam coisas às árvores. São todas rígidas. Nada feito? Bom, eu tento sempre. Oi, dá-lhe mais com qualquer coisa. Oi? Isto hoje não sei o que é que só se está muito instável. Os servidores do Microsoft. Já posso ou não? Desculpa lá. Mas... Bem-vindo de volta, Slipstream. Há um rumo sobre um encontro de barn que ainda não temos investigado. O que é que achas que eu estou a fazer? Sim. Estou a vir para o sítio onde ela está a dizer. Será que é mesmo para ir para o sítio onde ela está a dizer? Não. Onde é que é? Será isto? O que é que ela está a dizer? Eu vou seguir. O que é que ela está a dizer? Mostra-lhe mais. Eu vou seguir. E quem é a nossa próxima competição? Parece um GTR Skyline. O V-Spec. Na década dos anos 90, essas coisas se tornam no circuito de automóveis. Vai para reparar. Muito bem. Já que aqui estamos, o que é que falta? Aqui já está completo, está cinzento. Três estrelas, o que é que há mais? Aqui para já está tudo. Vamos aqui para cima, vamos trocar de carro. E temos aqui uma série de provas novas. Portanto, vamos viajar aqui. Fast Travel. Estão os créditos, não tem problema. E é isso. Vamos ali trocar de carro para um Mercedes AMG. Aquilo que saímos ao bocado na lotaria. Para variar um bocadinho de carro. Ou seja, deve estar fortes aqui do meu Lamborghini. E é isso. Vamos à procura de provas para completar. E avançar um bocadinho mais então nesta aventura de Forza Horizon. Ok. Quero entrar, claro. Ok, vamos lá então. Horizon Recomend. O que é que é isto? Estão me perguntando por apoio? Com a compra de carro? Estive esperando a minha vida toda por isto. Aqui vamos. Estive feito o meu trabalho. Qualquer de estes seriam carros para você. Ah, cá está. AMG Transport Dynamics. Wardrox. Eu não tinha impressão. Realmente é o carro da série Halo. O que é? Mas custa 850. Mas eu tinha este carro. Não. Get in the car. Ok. A gente depois dá uma voltinha. Agora vamos andar de Mercedes. Onde é que está? Cá está ele. Temos dois novos. Queremos ao AMG de 2016. Que saiu mesmo. Agora Get in the car. Vou meter como favorito. E obviamente Get in the car. Explore. Deixa-me montar aqui a pintura dele. Para ficar mais agradável. Ele está muito branco. Parece um figurífico. Aí está. Uh. O carro é muito bonito. Não lembra isto? Isto deve andar Jesus. Olha lá. Mas ele é bonito. Mesmo assim. Cinzento. Explore. Olha para isto. Explore. Olha só. Bonita não é? Ok. Upgrades. Isto é um upgrade. Vamos lá ver se dá para um pulo ainda a andar mais. Uh. Será que está a fazer estas coisas automáticas ou não? Não. Dispersões. Vamos lá. Vai ficar um valor de tudo. Não é? Tenho 293. Pistões. Tudo a bombar no máximo. E que encaraças. Não é? Aだけia. 28 credit. Estão. Estão. Achei. Por isto. Fica com mais potência E fica um bocadinho mais pesado Mas tudo bem Vamos embora A ver se eu consigo ganhar provas Que vocês andavam a me xingar na última vez E é isso Vamos lá aqui Oh yeah Vamos lá já Aqui escolhi qualquer coisa para fazer Será que dá para Passar os 314 a hora Olá este menino Permete Vamos que apanhar balanço lá em baixo É lá Calma aí Vamos mudar aqui para a câmera Para a minha câmera favorita E vamos lá ganhar velocidade 314 314 não é né Complicável Ok temos um novo APB Será que dá para as duas estrelas pelo menos 2 estrelas 28 quilômetros a mais Ok não temos ainda não vamos perder tempo Tentámos ali já um bar Ah cá está outro Para encontrarmos Muita quantidade Muita quantidade Olha só para isto Portanto nós vamos então Para um novo evento Uma exibiçãozinha Ok Ok Tentámos aqui um carro mais fixe Vendo a jogabilidade que este carro está Ok Ok Contrário Vamos lá para ela Nem o pintámos nem nada Mas já foi mal O que o que é que vamos lá Como é que está Brutal à sua Olha 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 400 m Volte para a esquerda Volte para a esquerda Volte para a esquerda Olha só para a esquerda Vendo a esquerda Vamos lá. Exhibição está completo, temos um campeonato. Vamos lá, temos um campeonato. Não é com este carro? Não é com este carro que não quer. Isto é um clássico, você não queria. Não, não quero isto. Não quero este. Vamos lá. Onde que damos? Vamos lá, vamos ver se faz travel. Vamos lá então. Ops, isto é mesmo. Mal, mal, mal. Após isto não há provas já disponíveis aqui para este morcente. Isto é impossível fazer os 300 e 15 para aquela. Que exagero, meu Deus, olha isso. É basicamente um tanque de guerra nas minhas mãos. Vamos lá então. Exibição, ainda não temos exibição, então portanto vamos fazer isto. E é já com Mercedes, claro. Vamos lá, tentar. Fazendo uma prova pelo menos aqui. Sincronizar e drive-tars. Bora, bora, bora. Start to the event. Bem, isto também tem altas esperanças, como é óbvio, não é? Sai da frente com este carro. Standard. Bora, vou mudar para a minha câmara. Maior imersão, assim. Bora, já não conduzo há tempos que não faço uma corridinha. E portanto, é normal que esteja aqui um bocado enferrujado. Vou tentar conduzir com a maior garra possível. Sem fazer muita batota. Bem, mas este carro. É só saber controlá-lo nas peças, porque isto tem daqui safado. Lembra isto? Não há dúvida que a mudança de carros, ter o carro certo para a prova certa, conta e muito. Não acelera bem, portanto não tenho problemas em fazer as curvas como deve ser. Ele depois recupera bem. E posso ser então mais agressivo. Piso a fundo nas retas, 3 laps. No 5º lugar, vamos lá. Vou aumentar aqui a velocidade com a ponta deles. Já estão a travar, mas eu também tenho que começar a travar, então vou em frente. Ok, pisei. Ok, pisei. Eta, sai da frente. É um jogado, é um jogado. Lindo. Vamos. Está bem, está. É que já me apanho. Preciso é recuperar-me para aqueles gais. Ok, está controlado. Por isso Espetáculo Bora, 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 bora Entrei muito pressa nesta curva Não vi necessidade Acho que curtei a curva Claro Já sabia que isto ia acontecer Claro, aqui ainda dá tempo Nesta reta que eu avaria de ganhar terreno Aqui para chegar ao pé deles ali embaixo E eles estarem a gravar e eu Tipo isto Então, não é? Mandar-me para cima deles agressivamente Senão não consigo desenrascar Estes secaninhas Ok Aqui não fui com outro oposto Tracei o lugar, não está mal Ok Ok, venho ao cabo Um bom embalado Bora Bem jogado Mais um E agora Vou ter os calcanhares até ao fim Sacana Isso Foi mal para mim Vamos repetir Sem batota Mais um bocado Oh, sem muita batota Vá Ok, ainda isto que ele queria Tchau Tchau aí Mais uma pista Mais uma pista então Que se completou Quero é fans Quero é fans Bora, bora Ai, se chama o carrinho Mais 146 mil fans Muito bom E agora Temos lá em baixo Um ponto de desconexão Tínhamos também os campeonatos Aqui Bem, este carro é uma maravilha Olha para isto Hoje tive muita sorte Saiu-me este carro na loteria Oi Literalmente na loteria Encontrei o outro Ferrybotti Lá no barn E num próximo episódio Podemos ir procurar Por que não Outro Ok O que é que há aqui? Ai, a difficulty hard É pá Vou só espreitar Calma aí Que eu não tenho tanta experiência Participar de uma prova Já com um hard Não é? Get out Doing 241 In Ferrari Olha lá 251 Nunca vi esta prova Ok Beat the speed target Oh my god Lá vamos nós Sim, eu já sei que preciso Estar online A ligação está Muito má Aí está Não Todas as vezes Foi assim isto 200 metros Keep left Olha lá meu carro Ai, ia bem Olha para isto Caraças Eu não tenho meiosinhas para isto Quer dizer Temos que bater 241 É isso? Já está? Não percebi qual é que é o contexto Então Carro mais lindo Ah, está ali o trap Só que ele dá brigantes aqui a travar E agora Ok, try again Eu conseguiria se não fosse aquela curva Como é que a gente faz aquela curva sem travar? Tem que ser mesmo ali no limite Por isso é que é difícil Ok Porque não é nada difícil Autropassar os 241 Neste carro Quer dizer Ai, começamos aqui outra vez? É a 10 Vai, bora Agora vai assim Para Ai, 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 ai Bora E as mãozinhas para ter este carro na mão assim Está bem lá Isto tem uma tática qualquer de chegar ali à curva no limite E depois prega fundo E depois prega fundo Vamos ver esta curvazinha aqui Ok 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 Ah, bolas Mas com o azul Portanto, dá para cortar aqui a curva bem Vamos outra vez Assim escusamos de fazer o loading do retry Vamos ver Sem baterem nada à acelera da fundo Não Shit Isto é difícil, caraças Ah, não dá Too slow 20km Too slow Não dá porque a curva obriga-nos a parar Temos que ir mesmo a acelerar Mesmo num limite É preciso apanhar ali mesmo o ponto Ideal da curva Não nos escorregarmos Mas já está, só mais uma vez Estão numa condição tão boa Estão numa condição tão boa em isto Até assusta Bora, 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 bora Vem para isto De 300 dá Como é que a gente agora faz a curva? Ah, pois Quase Quase E pronto, pessoal Vamos ficar por aqui Neste vídeo foi divertido Sobretudo a corrida com o meu Mercedes novo Digam-me nos comentários o que é que vocês acharam Se gostariam de ver algo em específico Eu estou-vos farto de pedir Para me darem sugestões Se querem que eu vá fazer corridas Se querem que eu vá para o online Vocês não me dizem nada Eu vou escolhendo aqui então O que é que é para fazer Está aqui um pagano É impressão minha O que é que se passou aqui? Ah, é Manda-nos para a loja Claro Vai comprar Vai comprar cenas Stay connected Ok Ainda bem que eu tenho um achievement Para estar ligado Ok Deve ter sido aqui Por ter carregado nesta opção E é isso, pessoal Obrigado então por assistirem E vemo-nos no próximo vídeo Um grande abraço